Salve galera, beleza? Alexdex na área. Ô manos, beleza? Quero trocar uma ideia rápida aqui, cara. Nossa, isso daí me desanimou hoje, caramba. É galera, eu fui gravar um vídeo hoje cedo, cara. Beleza, aqui tá a case da minha câmera, certo? Aí eu coloco isso daqui, aqui no capacete, tudo bem? Galera, eu não sei o que eu arrumei, que eu perdi o suportezinho que vai aqui, ó. Tem um suportezinho que você coloca ele aqui, aí você vem com a câmera e parafusa aqui. Beleza, aí a câmera fica assim. Mano, eu perdi esse negócio, que raiva, cara. Já procurei aqui em casa, em todo lugar, não achei. O que eu fiz? Comprei dois na internet. Acabei de pagar o boleto. Foda, mano. Hoje eu queria gravar andando na moto, cara. Não vai dar, não. Perdi o suporte, já procurei em todo lugar aqui em casa. E eu lembro que esses dias eu usei e guardei ele e não tô achando, velho. Que foda. Que raiva, mano. Mas dá nada, eu já comprei dois. Só que agora eu vou ter que esperar chegar. Comprei, paguei hoje. Vai chegar ali mais ou menos pro dia 16 desse mês. Cara, dez dias praticamente. Foda, mano. Mas eu comprei logo dois pra deixar um guardado, certo? Eu não sei o que eu fiz. Que eu não tô achando. Já procurei em todo lugar aqui em casa. Não deixei na casa de ninguém, mano. Não vou na casa de ninguém também, quase. É isso aí. E eu quero mandar um salve aqui pros amigos. Amantes por motos. Lá do grupo do WhatsApp, certo? Salve pra todo mundo aí do grupo. Amantes por motos. Tamo junto. Danilo Santana. Tamo junto. Vidor da Ninja 300. Seu salve tá aí, mano. Salve pro Vitor. Salve pro Jonathan Novaes. O cara tá sempre aí comentando. Vidor também. Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente. Certo? Mas que raiva, cara. Perdi meu suportezinho. Salve pro Júnior lá do grupo Amantes por Motos. É, salve pra todo mundo, galera. Então isso aqui foi um vídeo rápido. Eu vou tá fazendo uns outros vídeos aí, enquanto não chega. Mas que raiva. Eu vou continuar procurando, cara. Porque eu não perdi esse negócio. Na rua não tem como. Se é porque eu gravo também, eu gosto de tirar o suporte daqui, ó. Valeu? Obrigado, galera. Tamo junto. Vamos que vamos. Salve, salve. Grande abraço a todos. É nóis. Hã? Tchau. Tchau. Tchau.